Música Começa o jogo, uma partida pra perder Mais uma derrota e a vitória nunca vai chegar Só mais amigos, mais dias pra gastar Tão infeliz que acabou trocando a terra pelo ar Foi tão longe, voou tão alto que não pensa mais em voltar Foi tão longe, lá de cima vai olhar Para ver como as coisas estão indo Vou perder mais uma vez, vou perder mais uma vez Esse é o meu desafio Então Às vezes eu penso, às vezes eu fijo, às vezes para acontecer Mas também tem outras coisas que não compensa entender Aê, o idiota Tchau, Librão Derrotado Tchau, Librão O esqueci Tchau, Librão Sobre o jeito que eu devo ser Tchau, Librão O idiota Tchau, Librão O esqueci Tchau, Librão Sobre o jeito que eu devo ser Sobre o jeito que eu devo ser